Ninguém pode pretender ser dono de uma pessoa, ser dono de uma pessoa, ou seja, ser dono da consciência dessa pessoa. Por exemplo, se você é pai, mãe de uma criança, não pretenda ser dono dessa pessoa, de sua consciência. Por mais que você leve essa pessoa a adotar uma certa religião, por exemplo, não espere que essa pessoa siga essa religião, esses preceitos a vida toda. Então, por exemplo, muitos pais evangélicos, uma grande parte, eu já fui evangélico, eu sei como é que funciona a doutrina. Aliás, religião é o quê? É doutrinação mesmo. Você tem que acreditar em certas coisas, você muitas vezes não é levado a pensar, a criticar, a questionar esses valores. Por exemplo, eu sinto muito isso, se você for dar uma aula sobre patriarcado, espere que os pais vão reclamar que você não vão gostar da sua aula, enfim. Porque, para eles, a única família correta na cabeça deles é a família tradicional. Ou seja, para ser família tem que ter um pai, tem que ter uma mãe, todos têm que ser héteros. E aí tudo que vem, mesmo que a legislação tenha mudado, permitido, por exemplo, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, você não pode falar disso porque, na cabeça deles, isso está errado, ou seja, como se o mundo devesse sempre ser o que sempre foi. O mundo não é assim. O mundo não é assim porque as pessoas têm o direito de ser diversas, têm o direito a ter outras visões. Isso tem a ver com a liberdade, ou seja, tem a ver com a essência do que é o ser humano, percebe? Porque ninguém é obrigado a viver de acordo com um preenceito que ele mesmo, em sua consciência, não gosta ou não concorda. Ah, o mundo está mudando. O mundo sempre mudou e o mundo sempre vai mudar. O que nós não podemos é tolir a liberdade do ser humano desde que exercida dentro de uma perspectiva que respeite a liberdade dos outros, enfim. Nenhum casal homo vai obrigar outra pessoa a ser homossexual, por exemplo, entendeu? Aliás, isso nem é uma questão de escolha, né? Mas existe no Brasil esse projeto da extrema direita de tentar, né? Colocar nessa visão conservadora, dominando todas as esferas públicas, né? E a escola é uma delas, né? Quando, por exemplo, tentaram implantar o Escola Sem Partido, o Homeschooling, né? E mais recentemente, essa questão da privatização nas escolas públicas, no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, de se privatizar a gestão das escolas públicas. Ou seja, de você tentar meio que comer pelas beiradas, né? E se tomando controle dessas instituições para implantar um projeto conservador neoliberal, né? E eles tomam de carona exatamente as mentalidades conservadoras, né? Neopentecostais, né? E contra todo um projeto humano, né? Diverso, que vai na direção da multiplicidade de modos e de existências de pensar e de vida contra a ciência, contra a cultura, negacionista, né? Então, realmente, é esse Brasil e o mundo, né? Que a gente está vivendo. Agora, estou querendo privatizar até as praias, né? Imagina você que quer vender um churrasquinho na praia, nem isso você vai poder fazer mais, né? Quer dizer, então, contra esse projeto aí de desmonte, né? Da escola pública, das instituições, precarização de serviços públicos, eu creio que tem muita gente contrária a esse projeto, né? Nós vamos resistir, nós não vamos deixar barato, né? Se for necessário, nós vamos ocupar as escolas, ocupar os espaços, as avenidas, fazer as nossas manifestações, enfim. Tentar frear, né? E, mais do que isso, avançar naquilo que a gente acredita que seja uma sociedade democrática, que respeite os valores humanos, não os valores de algumas pessoas, que algumas pessoas entendem como sendo os valores corretos, né? Ou seja, muita coisa está sendo destruída, mas eu creio que haverá muita resistência e nós vamos conseguir, de alguma forma, reverter todos esses desmontes que a gente está sofrendo aqui nesse país e no mundo. Isso aí. E aí E aí Obrigado.